Eu quero ver pegando fogo no salão Eu quero ver pegando fogo no salão Eu quero ver pegando fogo no salão Todo mundo ajudando na palma da mão Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Eu quero ver pegando fogo no salão Todo mundo ajudando na palma da mão Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Chega aí, curte aí, bate a bota no chão Não existe problema e não tem solução Se você tá sofrendo por motivo qualquer Aqui tem muito homem e tá sobrando mulher Eu quero ver pegando fogo no salão Todo mundo ajudando na palma da mão Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Se tem dinheiro é bom, se não tem tanto faz Se Deus já deu saúde A gente corre atrás Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Eu quero ver pegando fogo no salão Todo mundo ajudando na palma da mão Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Se tem dinheiro é bom, se não tem tanto faz Se Deus já deu saúde A gente corre atrás do embalo da canção Deixa o som te levar, libera o coração Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão Eu quero ver pegando fogo no salão Todo mundo ajudando na palma da mão Canta, faz bem pra alma e alegra o coração Hoje amanhece o dia, o som que contagia do Felipe Falcão